Vamos conversar agora com o Daniel Zank, ele que é diretor de projetos e inovação da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Daniel, como é para vocês ter um Mesas TI em Caxias, um momento de discussão de inovação aqui na cidade? Olha, estamos muito felizes, muito satisfeitos por essa iniciativa do CEPROGS. É um momento em que muitos empresários do nosso setor, do nosso segmento de inovação, segmento de tecnologia e da informação, podem estar reunidos para entender o que está acontecendo de inovação, o que está sendo apresentado no mercado para a inovação, para podermos levar as empresas aqui da região e também para podermos discutir que melhorias ou que projetos pretendemos e precisamos defender para que a disseminação das novas tecnologias seja uma realidade da nossa região. Bom, Caxias é uma região muito industrial, né? Como a inovação tecnológica vem impactando no mercado e como o pessoal tem se atualizado, então, para acompanhar essas mudanças? Vem impactando de forma muito expressiva. As empresas, independente do seu tamanho, independente do porte que tenha, estão buscando na inovação, nas novas tecnologias, né? A resposta para o incremento da sua produção, para o incremento da sua capacidade de vendas, para a melhoria do seu processo de logística. Então, a tecnologia, a inovação em si, é uma realidade presente de uma forma generalizada. Nós mesmo, da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, temos uma diretoria de inovação e projetos que tem trabalhado muito com o objetivo de levar para os nossos associados, para os empresários da região, diversas pautas referentes a esse assunto. Nós temos alguns eventos que nós realizamos na nossa casa, um deles é o Meetup de tecnologia, onde a cada período a gente traz um palestrante com um assunto, com uma ênfase priorizada para poder debater sobre esse tema. E também agora, em novembro, nós temos um evento maior, que é o nosso Innovation Day, onde nós também estamos inovando, né? Porque, esse ano, nós tomamos a decisão estratégica de reunir três entidades para realizar o mesmo evento. Então, estamos reunindo a SIC, junto com o Trinopolo, que é a entidade que congrega as empresas de tecnologia aqui da região, e também a HDI. Eram entidades que faziam cada um o seu evento, no seu período. Esse ano, entendemos que, pela demanda de tecnologia, pela questão da disseminação dos conceitos de tecnologia que a gente está precisando fazer, o interessante seria fazer a reunião dessas três entidades. Então, estamos fazendo isso, e nosso Innovation Day já vai trazer essa inovação para esse ano. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Bom evento.